Tem seis indivíduos, segundo a informação é do PCC em reunião, nós vamos averiguar lá. Operação arriscada contra o PCC. Vamos pra cabeça todo mundo, vai, tira a mão do bolso. Pela primeira vez, nossas câmeras registram um parto. Operação de risco, neste sábado, 10 da noite. Pergunta pra eu, então, o Facão, que ele agrediu meu filho. Que ele queria matar meu filho de menor, o Facão. E aí, parceiro? Parceiro não. Obrigado.